Muito forte. Uma coisa que me marcou muito no The Sand, o primeiro, né? De Orlando. Sim, Orlando. Recebi a oportunidade de estar lá. Eu lembro que uma mulher, isso vai me lembrar o nome dela, que é uma profeta, é Cindy... Cindy Jacobs. Isso, e ela subiu no palco, foi muito pontual, né? Ela falou, sei lá, 40 segundos, 1 minuto, e ela falou assim, pra galera que não viu, né? Ela falou assim, eu quero pedir perdão pra vocês, porque nós, como americanos, achamos que a gente ia evangelizar o mundo sozinhos, e a gente descobriu que a gente não consegue, nós precisamos de vocês. Ela falou, a gente pensava que a gente ia cumprir a grande comissão sozinho. Uau. E aí foi muito forte, porque na semana seguinte, uma galera da Bethel veio, não, alguns meses depois, uma galera da Bethel veio na igreja, aqui na família Jesus Cop, e eu lembro que um dos ministros, ele tava pregando, tal, chegou no final, assim, cara, esse cara ajoelhou no púlpito, de frente com a congregação toda, e falou assim, Brasil, vocês podem finalmente liderar a gente nesse negócio? Uau. E foi muito forte, assim, esse americano falando isso, vocês podem nos liderar na próxima onda que está por vir sobre o mundo? Sim. E foi muito forte, e deixa eu te fazer uma pergunta. Ô, Guilherme, deixa eu te falar uma coisinha sobre, você trouxe esse negócio da Cindy Jacobs, eu vou trazer uma curiosidade que eu acho que até adiciona o valor disso que ela falou. Um, ela não foi convidada. Era uma penetra. Eu nem sei como que ela tava lá atrás, assim, ela é uma senhora, né, é uma senhora que tá aí na caminhada ministerial há anos, eu sei, inclusive, ela já visitou muitas igrejas influentes no Brasil, ela é convidada pra ministrar no Brasil também, ela é literalmente uma profetisa para as nações. Sim, eu lembro que ela liberou uma profecia sobre o Brasil, assim, coisa muito específica do que aconteceu. Exato. E ela, na verdade, é muito amiga do Lou Engel, que é par da liderança com a gente do The Center. Agora, por conta dele, ela conseguiu entrar. E ela tava lá atrás, ela sentiu o Espírito de Deus vir sobre ela pra aquele momento, ela entrou no palco, eu lembro, eu falei, meu, o que essa mulher vai fazer aqui? Ela já entrou no palco, já pegou, já falou pro Lou, me dá o microfone. Eu falei, o que tá acontecendo? Ela pegou o microfone, liberou aquela palavra e foi embora. E o Lou falou que ela foi embora, pegou o carro e foi embora. Falou, já fiz o que tinha que fazer. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho, eu conto isso porque eu acho que foi uma coisa muito guiada pelo Espírito, que trouxe, sabe, um despertar. Até porque hoje os Estados Unidos, ele não é o mesmo Estados Unidos de antes. Tem tantos latinos nos Estados Unidos, né, que hoje são cidadãos americanos, estão entendendo. Nós também, a palavra era pra latino-americano, né, ela falou, né, ela falou latinos e depois falou Brasil, né, então achei interessante isso. É muito forte. Foi muito guiado pelo Espírito.